Oi gente, voltamos pra mais um vídeo aqui no canal e como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje pela primeira vez na vida eu vou tentar fazer um bolo, gente, eu nunca tentei fazer bolo, não sei nem pra onde é que vai, mas nesses dias eu fui no mercado e achei uma massa pronta de bolo, né, muito mais fácil fazer com a massa pronta que a gente só tem que adicionar uns ingredientes em casa. Então hoje eu vou testar fazer, ver se dá certo, né, vai ser um teste, ver se dá certo, vai ser um deles seus bolos de milho, tá certo, que eu comprei dois, um de milho e um de chocolate, mas hoje a gente vai fazer o de milho pra testar, né. Então já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber todas as notificações do vídeo que eu postar, porque tá vindo muito vídeo legal por aí, e o like pra eu me saber se você tá gostando ou não pra eu me continuar com esse tipo de vídeo, né, e deixar aqui no comentário a sua opinião e ideias de próximo vídeo que você quer ver aqui pro canal, tá certo? Vou mostrar tudo passo a passo pra vocês, vou mostrar batendo massa, botando no forno, tirando tudo, 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 tudo. Vai ser um vídeo muito legal, espero que você assista até o final, tá certo? Assiste tudo porque isso me deixa muito feliz. E vamos pro vídeo. Então, né, como eu falei, hoje nós vamos fazer um bolo de milho de massa pronta, né, já tô aqui com todos os ingredientes que eu vou precisar, ó. Tem aqui na embalagem dizendo, ó, vou precisar de uma xícara de chá de leite de 120 ml, então eu tenho aqui 120 ml de leite, nesse copo tem 120 ml, vou precisar também de 3 ovos médios, tenho aqui os 3 ovos, e 2 colheres de sopa de margarina. Não sei se isso aqui é margarina ou manteiga, só sei que eu vou usar esse, né, tenho aqui a tigela que eu vou bater e o fuêzinho, né, gente, porque eu não tenho batedeira pra fazer o bolo. Queria ter uma batedeira? Queria, mas infelizmente eu não tenho e não posso comprar. Então eu vou misturar todos os ingredientes. Aqui na embalagem também tem dizendo o modo de preparo, ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês direitinho, ó, deixa eu focar. Modo de preparo, com a mistura, para bolo, apte no recipiente da batedeira, adicione a margarina, os ovos e o leite. E a gente vai bater tudo pra misturar, depois bater por mais 4 minutos, na velocidade rápida, mas como eu já falei que eu não tenho batedeira, vou bater com o fuê, né, então vou aqui misturar tudo, pra vocês verem como vai ficar a massa, né, tem que ficar a massa homogênea. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, já misturei aqui a massa, ó, coloquei todos os ingredientes, os 3 ovos, o leite e a manteiga. Agora eu vou bater isso aqui por 4 minutos na mão, porque eu não tenho a batedeira, como eu falei pra vocês, então eu vou bater na mão com o fuêzinho durante 4 minutos, então eu vou dar uma acelerada no vídeo pra vocês não ficarem vendo 4 minutos eu batendo a massa, né, então acompanha aí que já já a gente coloca o bolo pra assar, a gente vai fazer no forninho elétrico, tá, porque se for fazer no forno a gás vai gastar muito gás, e então a gente vai fazer no elétrico, já já vou colocar ele pra pré-aquecer, né, vou mostrar pra vocês também a forma que eu vou fazer e acompanha, que é já já eu mostro, vou continuar batendo aqui e já já eu volto com vocês. Bom, gente, agora eu já bati a massa, ó, tá aqui, eu já bati ela durante os 4 minutos na mão mesmo, agora a gente vai untar a forma, que vai ser essa aqui, tá, eu particularmente tô achando ela muito grande, tá pouca massa, porque eu só fiz uma receita, só que só tem essa, e na verdade não é minha, é emprestada da minha sogra, né, então a gente vai untar ela, vou untar com um pouco de manteiga, e vou untar também com essa farinha de milho, essa aqui que a gente faz cuscuz mesmo, vou untar porque eu também não tenho uma farinha de trigo, vocês veem que eu não tenho preparo nenhum pra fazer bolo, né, não tenho assadeira, não tenho batedeira, não tenho nada, mas eu tô tentando, porque me deu vontade. Agora a gente vai untar aqui, vou mostrar pra vocês como eu vou untar a forma. Coloquei aqui, gente, uma sacola na mão, ó, pra não pegar a manteiga com os dedos, né, vou pegar aqui uma quantidade bem boa que dê pra passar em toda a forma, e vou passar na forma todinha, com cuidado pra não ficar nenhum espacinho sem manteiga, porque senão o nosso bolo vai pregar, né, gente, ó. Agora, né, que eu já untei a forma todinha, eu vou passar a massa pra cá, tá? Vou dar só mais uma mexidinha pra não deixar nenhum bolinha de ar. É muito importante ter batido bastante, viu, gente, que é pra o bolo ficar bem fofinho. Agora eu vou passar pra forma. Agora eu vou colocar aqui dentro do forninho, tá, gente, porque já tá pré-aquecido a 15 minutos, a 180 graus, viu? Eu desliguei da tomada pra não levar choque, porque ele é elétrico, eu vou colocar a forma dentro. Vou fechar e vou ligar, deixar assar a 180 graus durante meia hora. E durante essa meia hora eu não vou poder abrir o forno. Durante essa meia hora eu não vou poder abrir o forno. Tô aqui super suada, gente, porque aqui é muito quente. Não vou poder abrir. E daqui a meia hora a gente volta pra ver como o bolo tá, se não tiver bom a gente vai deixar mais um pouquinho, tá certo? Mas agora eu vou aproveitar o tempo que o bolo tá assando pra ajeitar um pouco da bagunça que eu fiz. Mas já já a gente volta pra ver como o bolo tá ficando, viu? Espero que você esteja gostando. Gente, já se passou um tempo, já se passou 30 minutos que eu coloquei o bolo aqui no forno. Agora eu vou dar uma olhadinha, né, espetar o paletinho de dente, como manda na embalagem. Ver se ele já tá assado, né? Vou tirar ele aqui um pouquinho pra fora pra gente ver. Vou colocar aqui. Olha só como já tá bonito. Vou espetar aqui o paletinho de dente. É, gente, o paletinho já tá saindo limpo, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês aqui, ó. Ele já tá saindo sequinho. Não tá saindo mais molhado, não. Vou enfiar nos quatro cantos do bolo pra ver se ele já sai sequinho em todos. Nossa! Saiu sequinho, gente, e o bolo tá bastante fofinho. Mas eu tô com medo dele ainda tá meio cru. Não tenho certeza, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu nunca fiz. Então eu tô enfiando aqui em todos os cantinhos e olhando bem. Sei que ele tá bem fofinho, né? Mas eu vou, por via das dúvidas, eu vou deixar ele mais uns cinco minutinhos aqui dentro do forno. Mas olha como ele já tá bonito. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, ó. Vou deixar ele aqui dentro do forno mais uns cinco minutinhos. Coloca aqui, ó. E ligar de novo. E ligar de novo, deixar mais uns cinco minutinhos. E já eu volto com vocês pra ver se ele já assou total. Tirei do forno, gente, o bolo, ó. Tirei. E pelo que eu tô vendo, gente, ele tá muito, muito perfeito, ó. Pelo jeito ele não apregou. Talvez só um pouquinho aqui no meio. Agora eu vou deixar ele esfriar porque ele tá bastante quente. E vocês sabem que a gente só pode desenformar depois que ele esfria, né? Pra ele não pregar e não quebrar o bolo. Ficar assim, perfeitinho, né? Agora eu vou dar um tempinho. Já deu um pouco de jeito aqui na bagunça, né? Vou dar um tempinho pra ele esfriar aqui fora do forno. E já, já eu volto pra desenformar ele com vocês. Porque eu tô muito ansiosa pra ver se esse bolo realmente deu certo, né, gente? Porque eu tô muito esperançosa que deu. Vamos lá, né? Gente, o bolo já esfriou e eu já desenformei, tá? Aqui, olha como ficou bonito. O bolo, ó, ficou bem douradinho por fora, ó. Bem crocante por dentro. Ficou muito, muito macio. E tá muito cheiro, gente. O negócio é que não dá pra vocês sentirem o cheiro através da câmera. Porque se tivesse, seria maravilhoso. O bolo ficou muito bom. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ficou perfeito. Eu achei muito bom pra testar a primeira vez que eu fiz, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez que eu fiz. E é claro que das próximas vezes eu vou melhorar coisas que eu fiz errado dessa vez. Vou fazer certinho na próxima, né? Se vocês quiserem que eu faça o bolo de chocolate desse mesminho aqui com vocês, vocês podem deixar aqui nos comentários que é claro que eu vou fazer. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Deixa o seu like se você gostou pra me saber se você curtiu esse vídeo ou não. Agora eu vou esperar o meu bolo esfriar mais um pouquinho e depois eu vou comer. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.